Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio, bem-vindos ao canal do Shark. Galera, a gente está aqui em mais um vídeo de 5 minutos para Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, desce aqui, se inscreve no canal para fazer parte da família Shark. Já deixa aquele like para fortalecer, galera. Então vamos pegar aqui o versículo que vai ser nosso... Beleza. Isaías capítulo 26, versículo 3, galera. Terceiro versículo aí. Versículo para vocês. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Galera, Isaías 26, tá? Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Vamos lá. É um pouco complexo, né? Parece ser um pouco complexo do entendimento, mas é até simples. Porque tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Galera, se você tem uma mente, se você tem um pensamento firmado em Deus, em suas obras, em suas ações, mas firmado acima de tudo em Deus mesmo, não no que ele pode te fazer, mas em Deus como um todo, você vai ter paz, galera. Você vai ter tranquilidade, porque ele confia em ti, porque Deus confia em você. Deus sabe do seu potencial, do seu caráter, da sua humildade. Então, quando você confia nele, Deus se abençoe, Deus se agradece, Deus se protege. Esse é o intuito. Por isso que ele fala que tu conservarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti. Porque quando você está firme no Senhor, você tem paz, você tem cego, tranquilidade na sua vida. Em todos os sentidos dela. Vamos continuar o texto, que aí é bem capaz de dar uma clareada a mais. Aí você pode também estar lendo, vou deixar depois aqui na descrição, um versículo que a gente leu, para você estar pesquisando. Ele continua assim, vamos retomar, né? Tu conservarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Ele continua, confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. O que eu falei? Põe em seus pensamentos a confiança em Deus. Por que uma rocha eterna? Porque não se quebra, é forte, é firmado, não é algo solto. É algo que você pode confiar, que te dá segurança, é uma base. Ele continua, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha até o chão, e derruba até o pão. Não falei duas vezes, porque eu cheguei, não, realmente tem duas vezes que se humilha. O pé pisa lá, os pés dos aflitos, e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo. Bem forte realmente essa passagem. Ele continua, também no caminho dos teus juízos, Senhor, esperamos no teu nome, e na tua memória está o desejo da nossa alma. Claro, o texto é longo, e realmente vale muito a pena, mas vamos começar a enunciar aqui algumas coisas. Pode ver que ele fala logo no quarto versículo, para você confiar no Senhor perpetuamente, com bastante fé, sabe, se entregar a Deus, porque nele, ele é como uma rocha eterna, ele é firmado, ele é firmado na rocha, ele é fixo, ponto, sabe, Deus é firme, Deus não te deixa como uma onda solta, para lá e para cá, Deus é segurança. E por que ele fala logo no versículo posterior? Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha, humilha até o chão, e derruba até o pó. Porque galera, quem tem muita soberba, quem está lá em cima, que humilha, que não está firme em Deus, o que Deus vai fazer? Vai abater, vai humilhar, vai voltar ao pó, para mostrar que Ele é Deus. apenas pecadores, apenas filhos de Deus, que devemos procurar, e colocar Deus em primeiro plano, e acima de tudo. Por isso que Ele fala dessa forma. Galera, voltando aqui, nosso versículo principal, que é conservar a tua paz, tu conservarás em paz, aquele cuja mente está firme em ti. Então galera, foco no Senhor, sabe, eu vejo muita gente, que vai na igreja, que pede a Deus, mas qualquer probleminha espera. Ou então, que só lembra de Deus, quando tem um problema muito grande, para resolver. Aí lembra que tem um Deus lá em cima, que não está só lá em cima, está em todos os lugares, que está do seu lado, que te acompanha, que tem sempre te agraciado, e você não tem agradecido, não tem percebido. Então, conserva a tua mente, Senhor, seja firme nele, que você descansará, sempre em paz, na sua vida, pessoal, profissional, o que for, quando você é firmado em Deus, e confia nele. Bom, esse é o versículo de hoje, aqui do 5 minutos para Deus, hoje realmente a gente conseguiu fazer certinho. Espero que vocês tenham gostado, e que se gostou, deixe aquele like, compartilhe, porque de repente pode ter alguma pessoa, que esteja precisando nesse momento. Beleza galera, vou ficando por aqui, até o próximo versículo, valeu, é nóis, e fui! E foi! E aí encouraged the Koal essere,